Oi gente, tudo bem? Estou de volta e hoje para trazer para você hotéis e pousadas mais baratos com a melhor localização em Maceió, em Alagoas, gente. Esse estado é maravilhoso, sou apaixonado, gente. São hotéis e pousadas, gente, praticamente do lado das melhores praias de Maceió. Vale a pena você dar uma olhadinha nessas dicas e planejar as suas férias para Maceió, gente. Eu sou o jornalista William Silva, muito bem-vindo. Você está no canal do Jornalista Aventureiro. Bom, gente, vamos aproveitar a quarentena para conhecer melhor a capital Maceió e também planejar melhor a sua viagem para Alagoas, fechou? E para te ajudar, eu vou trazer as dicas mais baratas de pousadas e hotéis. E além disso, o que fazer durante o dia e o que fazer durante a noite e quatro praias do estado de Alagoas que você tem que conhecer, fechou, gente? Olha só, tudo o que você precisa saber no vídeo de hoje. Vamos lá, então, começando com a nossa primeira dica de hoje. Eu vou falar para você sobre Hotel Palma Nova. E olha só, eu encontrei, gente, diária a R$ 129,00 para o casal e com café da manhã, tá? E olha só, esse hotel tem piscina e oferece estacionamento. Olha só, gente. E esse hotel, gente, está localizado a 150 metros da praia Cruz das Almas. Não é uma praia muito famosa, tá? E nesta região, você vai encontrar sempre os hotéis mais baratos de Maceió, fechou, gente? Agora, eu vou falar para você da pousada das Araras, gente. Eu encontrei, diária, a R$ 139,00, tá? Para o casal, com café da manhã, tem piscina. Olha só que delícia. E também tem estacionamento. É isso mesmo, gente. Esta pousada, gente, está a 50 metros da praia Cruz das Almas, região norte, tá? Um pouco mais distante da região de Pajussara e Ponta Verde, tá bom? Agora, a dica é para você que quer ficar na região de Ponta Verde, em Maceió, tá bom? Eu vou falar para você do Hotel Gogó da Ema. Gente, neste hotel, eu encontrei, diária, a R$ 150,00, tá? Com café da manhã para um casal, fechou? Olha só, tem estacionamento, mas não tem piscina. E olha só, está a 50 metros da praia de Ponta Verde, gente. Esta região é muito linda. É a mais bela região da cidade de Maceió, tá? Então, está na região sul da cidade de Maceió. Esta região possui a praia de Pajussara e também a Ponta Verde, onde tem o Farol, que é um lugar espetacular para você tirar foto, fechou? Agora, eu vou falar para você que quer ficar na Pajussara, na praia da Pajussara. Eu vou falar para você da Laguna Praia Hotel. Eu encontrei, gente, diária a R$ 143,00 para o casal e também, com esse preço, tem café da manhã, fechou? Tem estacionamento, olha só, e também tem piscina. Muito bom, gente! E, além disso, está a 50 metros da praia da Pajussara, gente, que fica ao lado da praia da Ponta Verde. Esta região da Ponta Verde e praia de Pajussara é a região mais bela e mais cobiçada de Maceió. Então, é uma excelente dica para você que quer ficar muito bem localizado, fechou? Agora, eu vou falar para você de um hotel que é recomendado para você que quer só chegar lá e dormir, tá bom? É o Expresso R1 Hotel, tá? Eu encontrei, diária, a R$ 149,00, tá? Esse hotel, com este valor, oferece café da manhã e o valor é para o casal, tá? O hotel tem estacionamento, mas não tem piscina, tá bom, gente? Está localizado a 450 metros da praia da Jatiuca. Olha só, gente, da região norte para a região sul, a praia da Jatiuca é a última praia da região mais bela de Maceió, tá? Então, Jatiuca por último, vem Ponta Verde e depois Pajussara, que essa região é maravilhosa. Eu já estive hospedado no Expresso R1 e super adorei a localização, tá? Dá para ir caminhando numa boa, caminha ali até a praia da Jatiuca e depois vai caminhando pela orla até a praia de Pajussara. Perfeito, gente, excelente! Agora, mais uma dica de um hotel que é para você só para ir dormir, tá bom? É a pousada Eco Maceió. Gente, eu encontrei diária a R$ 150,00, tá? Para o casal e também com café da manhã. Tem estacionamento, mas também não tem piscina, tá? E, olha só, está a 100 metros da praia da Jatiuca, que é aquela região, é uma das últimas praias da região mais bela de Maceió. Tá bom, gente? Então, dá uma avaliada aí, vê o que cabe no seu bolso e também o que está disponível e faça a contratação, tá bom? E, olha só, a última dica de hoje é para você que quer ter tranquilidade, quer ficar um pouco distante do grande centro e quer pagar muito barato. Gente, eu vou falar para você do hotel Praia Amaré, gente. Olha só, eu encontrei diária a R$ 100,00 para o casal com café da manhã, tem piscina, tem estacionamento e está em frente à praia de Guaxuma, gente. Olha só, está a 10 quilômetros da Praia da Ponta Verde, essa região mais bela de Maceió, e a 20 quilômetros da Praia de Paripoeira, que durante a maré baixa forma aquele banco de areia espetacular. Gente, se você quer um pouco mais de privacidade, um pouco mais de calma, excelente dica para você, fechou? Gente, agora eu vou trazer para você dicas do que você pode fazer durante o dia e também o que você pode fazer durante a noite, tá bom? E, olha só, durante o dia, a praia que você tem que conhecer é a Praia da Pajussara, tá? É nesta praia onde fica o letreiro I Love Maceió, tá bom? E também, durante a maré baixa, surge uma coroa de areia que você pode caminhar mais ou menos quase 2 quilômetros mar adentro. E, além disso, tem passeio de jangada até as piscinas naturais, tá? Da Praia da Pajussara, super compensa, tem bastante atividade por lá. E, além disso, tem a feirinha de artesanato, que você, com certeza, vai encontrar coisas bem baratas para trazer de lembrança de Alagoas, tá? Olha só, a Praia da Ponta Verde, que fica do lado da Praia da Pajussara, também é uma bela região para você conhecer e tirar fotos, gente. Durante a maré baixa, fica incrível. Você pode ir caminhando até o farol, tirar belas fotos. Ah, mas cuidado com os oriços do mar, gente. Ali é infestado de oriço do mar. É só colocar um chinelo e tá tudo bem, tá bom, gente? E, além disso, gente, a Orla de Maceió é simplesmente incrível. É simplesmente linda. Você pode fazer caminhada a partir da Praia da Pajussara até a Praia Cruz das Almas, se você tiver um bom pique, entendeu? Então, você pode caminhar e curtir muito mais essa região, tá bom? Agora, gente, o que fazer durante a noite? Durante a noite, eu vou recomendar para você ir voltar para a Orla de Maceió. Por quê? Porque a Orla de Maceió é simplesmente incrível. Tem vários restaurantes e lanchonetes, olha só, gente, com diferentes pratos típicos, italiano, português, brasileiro, nordestino. Gente, é bem diversificado os restaurantes da Orla de Maceió, tá? Então, você pode jantar com a família, pode comer um cuscuz com carne seca, delicioso. E, também, você pode caminhar de bicicleta, skate e, também, fazer corrida noturna, aproveitar aquele clima maravilhoso e aquela brisa do mar maravilhosa, gente. Fechou? Olha só, me ajuda aí com aquele super like maravilhoso, compartilhe com seus melhores amigos, já se inscreva para me deixar mega felizão e me ajudar para o nosso canal atingir os 2 mil inscritos. E, gente, muito obrigado pela sua atenção. Qualquer dúvida, é só comentar aí que eu vou te responder. Fechou? Até mais e se cuida!